Muito bem, nós sabemos que a Palavra de Deus é a verdade e nós sabemos que aquilo que o Senhor nos fala é para o nosso bem, é para o nosso bem. Não adianta querer mudar, não adianta querer modificar, nem que seja um pouquinho, a Palavra de Deus. Não adianta pensar que nós devemos ter o nosso modo de interpretar. A própria Bíblia se interpreta, os próprios textos bíblicos vão nos dando o peso da verdade, vão nos dando aquilo que Deus quer trazer para nós e vão nos trazendo a vontade do Senhor. Aqui no livro de provérbios, nós vemos o que o Senhor nos diz sobre a integridade. Ser íntegro quer dizer ser inteiro, inteiro. Andar em integridade é andar sendo a mesma pessoa em qualquer ambiente que esteja. Há pessoas que mudam tanto. Tem crianças que dizem, ah, se meu pai fosse em casa, como ele é na igreja, nós seríamos tão felizes. Uma senhora chegou a dizer ao pastor, pastor, eu quero trazer minha mudança para a igreja, pelo menos nossa cama, o guarda-roupa e dormir aqui na igreja. Porque meu marido aqui na igreja é um, quando ele chega em casa, ele é outro. Eu já ouvi uma senhora, uma esposa dizer o seguinte, meu marido, enquanto está na igreja, ele prega, ele fala, ele ministra. Quando ele entra no carro com a família, ele se transforma. Ele já é outra pessoa. Ele se torna agressivo, ele se torna tão exigente, ele se torna alguém que só tem cobrança. Ele se torna alguém que não tem amor, carinho e compreensão. Há pessoas assim que dependem do ambiente onde estão, elas se comportam de uma forma. Mas a palavra de Deus nos fala que nós devemos andar em integridade. Olha o que diz Provérbio capítulo 10, no versículo 9. Ou seja, se você anda com a verdade, se você é o mesmo, se você é inteiro, é íntegro, você não tem medo da mentira, da calúnia, você não tem medo do que está atrás de você. Você não tem medo das pessoas que estão te olhando, te observando, porque você anda na verdade. Você anda em integridade. Mas aquela pessoa que faz coisa errada, escondido, fuma escondido, bebe escondido, faz os seus pecados escondidos, trai a esposa escondido, vai ser descoberto. Não tem jeito. Vai ser descoberto. Ele anda sempre na insegurança. Eu me lembro de uma vez, estávamos viajando com o nosso cunhado, indo para Goiás, e ele estava contando de um parente da sua esposa. Um homem muito, muito, muito rico, mas que traía sua esposa e ela não sabia. Então, eles estavam indo a uma outra cidade para um casamento de uma família amiga e, indo de carro, a sogra foi junto. Ele, a sogra e a sua esposa, a esposa na frente, a sogra atrás. E, então, ele deixou a esposa e a sogra no salão de beleza, naquele sábado, para elas se arrumarem, para se maquiarem, para o casamento. E ele aproveitou enquanto elas estavam no salão e foi fazer o seu pecado. Foi atrás da sua amante lá. E aí, no horário que marcou, ele veio buscar a sogra e a esposa. Mas, quando eles estavam indo para o casamento, a esposa e a sogra, bonitas, bem arrumadas, aí a sogra tinha tirado o sapato para descansar os seus pés no caminho. E, numa freada brusca que ele deu, o sapato foi para a frente. E, quando o sapato passou por baixo do banco dele, ele pensou que era o sapato da amante. E ele, então, falou com a esposa, Ah, eu acho que o pneu furou, houve algum problema, deixa eu dar uma paradinha ali, vou olhar o pneu. E ela ficou meio assustada, tudo bem. E, ele parou rápido o carro, beirando o meio fio, pegou aquele sapato, abriu a porta do carro, jogou o sapato do lado de fora e disse, Ah, não, o pneu está bom, está tudo bem. E continuaram o caminho. E, quando chegaram lá no casamento, a sogra perguntou, Cadê o meu sapato? Onde está o meu sapato? Quando a pessoa, ela tem algo que está com medo de que descubram, A Bíblia diz, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. A pessoa acha que, todo mundo já está sabendo, ele vai ser pego, vai ser apanhado, porque não anda em integridade. Porque está sempre com medo de ser apanhado, está sempre preocupado. É o que diz aqui, que quem anda em integridade, anda seguro. E o contrário é verdadeiro. Quem não é íntegro, está sempre inseguro. Sempre com medo. No capítulo 11, no versículo 3, está escrito, A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos, a sua mesma falsidade os destrói. Ele é guiado pela integridade. Ele é guiado pelo seu conceito de fidelidade e de justiça. Mas os pérfidos, os maus, a falsidade deles os destrói. A sua própria falsidade. Não tem jeito de esconder a mentira por tanto tempo. No capítulo 11, versículo 20, diz, Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Deus abomina, abomina aqueles que são perversos de coração. Pessoas que só pensam mal, pessoas que só querem atacar, caluniar, pisar, passar por cima dos outros, têm ódio nos seus corações. Isto é abominação para o Senhor. Mas os que andam na integridade são o seu prazer. Aqueles que amam o Senhor e andam em integridade. Ainda no capítulo 20, versículo 7, diz, O justo anda na sua integridade. Felizes são os filhos depois dele. O justo anda em integridade. Que coisa linda. A pessoa que tem um bom nome. A pessoa que é íntegra, que é justa. Ela é conhecida. Ela tem o aval dos outros. Ela tem uma palavra confiável. Ela tem uma postura digna. Felizes são os filhos depois dele. Não importa se são ricos ou pobres. Importa a sua integridade. A sua honestidade. O seu bom nome. O bom nome que vai para os filhos e para os filhos dos filhos. Nos Estados Unidos, uma família tinha sido acusada, o casal foi acusado de espionagem na época da Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos. Família Roosevelt. E então, eles foram condenados e foram mortos. E os dois filhos eram pequenos. E eles sabiam que seus pais eram inocentes. Cresceram, estudaram direito, se tornaram advogados e batalharam na justiça para limpar o nome de seus pais. E conseguiram, conseguiram provar que seus pais eram inocentes. E o governo teve de pagar uma grande indenização para eles. E com o dinheiro que eles receberam, eles viajaram todo o país, limpando o nome de seus pais. Mostrando a inocência de seus pais. O preço pago para isso. O bom nome, como ele é importante. O bom nome vem da integridade, da justiça, de andar na verdade. No capítulo 28, no versículo 6, nós lemos Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. As pessoas têm a mania de olhar para uma linda casa, para um carrão do último tipo, Para as fotos na internet, postadas nos lugares mais exóticos do mundo. E achar que aquela pessoa é feliz. E achar que morar numa casa bonita, achar que dirigir um carro de milhões de reais, Achar que está passando as férias nos lugares mais exóticos, seja sinônimo de felicidade. Mas a palavra de Deus diz, melhor, 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 melhor é o pobre que anda na sua integridade. O pobre que é justo, o pobre que é íntegro, o pobre que é fiel, o pobre que tem princípios de moral. Muito melhor do que o rico que anda na sua perversão, que anda enganando os outros com seu modo de viver. E então, o que você vai escolher? Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso andar contigo, Te conhecer mais, como eu preciso, Senhor, de caminhar em integridade. Ajuda-me, ajuda-me a ser justo, sábio, bondoso, fiel no meu lar, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu Te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, lava-me, Senhor, de toda iniquidade, de toda impureza e dá-me um coração puro na Tua presença. Eu me entrego a Ti, para viver somente para Ti e ser Teu. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso e fiel. Nosso Deus é íntegro e justo e se revela a nós. Que Ele te abençoe e te faça uma pessoa íntegra para a Sua glória. E espero você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a Palavra de Deus. Até lá. Rede Super. Inspirando você.